Como é que é o negócio? Rapaz, isso aí eu fiz curso na França pra chamar galinha. Pra aprender, né? Você não vai ficar ensinando de graça pra ninguém, não? Não, eu tive que fazer prós-graduação. Doutorado e mestrado. Esse chamação de galinha. Ele fez um doutorado na França. Vai ficar ensinando pros outros de graça? Que besteira. De qualquer jeito. Quer, vai pra França fazer curso, pô. Não, já pega o boi só de escutar e eu chamar de graça. É, já é uma... Uma grande... Rapaz. Olha ali a terra. Maurício, olha ali de baixo, você tá filmando? Tô. Tô firmando as meninas. Não, tá tudo assim. Olha debaixo do... Negócio ali. Que negócio. Moleiro do gabinete. Olha ali. Ah, sim. Não, tá tudo... Moleiro. Tudo melecando. Ah, essas aqui não queriam dizer. Eu nem saí da cama hoje, olha. Ué, vocês não vão sair da cama hoje, não? Já amanheceu o dia. Ué. Perdeu a noção e o prejuízo. Nossa, Benias. Virou uma... Uma nhanha, hein? Vamos ver, comadre. Ué. Nós estamos querendo um ovinho pra comer no almoço. Um ovinho fresco, caipira. Não, bicho. Tá... É muita água, rapaz. Não tem jeito, não. Ela lambuza tudo. Vai quebrar o galho dela, né, compadre? Pra se comer na cama mesmo. Ontem até... Joguei aí pra ela. Só não chovendo. Uhum. É, porque aí não... Pelo menos não moia, né? Umidece, né? Uhum. Rapaz, fez um buraquinho ali, encheu... Ih, rapaz. De sementinha de pau-brasil, rapaz. Ficou até igual a florzinha. Ah, comadre. Ô, comadre. Ué. Acorda à tarde e ainda fica desesperada.